Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que é na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje, nossa videoaula é sobre número primo. E a gente vai responder essa pergunta aqui, ó. O que é um número primo? Vamos ler aqui o conceito rapidamente do que é um número primo e depois a gente já vai para a prática, tudo bem? Vamos lá? Os números primos são números naturais que podem ser divididos por apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Então, o número primo é um número que só dá para dividir por dois números, o número 1 e ele mesmo. Vamos entender na prática como é que é isso? Vamos lá? Está aqui uma lista de números, números naturais. Não tinha como botar todos, os números naturais são infinitos, né? Por isso que eu botei aqui três pontinhos, do 1 até o 18. Vamos ler aqui, ó. Esse primeiro número é um número primo. Está vendo que é um número natural, o número 1. Ele tem que ser dividido por dois números, o 1 e ele mesmo. Então, esse número aqui é dividido por um é... Dividido por um, vou botar aqui embaixo, ó. E ele mesmo já é o próprio 1, certo? Então, ele só é divisível por um. Não entendeu? Vamos entender na próxima. Então, o 1 não é primo. Uma das maiores pegadinhas que tem aqui é o número 1. Muita gente acha que o 1 é um número primo. Não é, certo? Como você viu o 1, o 1 não é primo. Vamos ver aqui o 2. O 2 dá para dividir por quem? Por 1. 2 dividido por 1 dá para dividir, ó. Certo? 2 dividido por 1 é 2. 2 também é divisível por 2, ó. Está vírgula 2, certo? O 2 dá para dividir por outro número? Não, certo? Então, o 2 só é dividido por 1 e por 2. E é o que diz a definição. O número primo é um número que é dividido por 1 e ele mesmo. Então, o 2 é divisível por 1 e por ele próprio, que é o 2. Não tem outro. Então, ele é o número primo. Vamos ver o 3, ó. O 3 dá para dividir por 1. Lembrando, todos os números naturais que estão aqui são divisíveis por 1. Tudo bem? Então, o 3 é dividido por 1, ó. 3 dividido por 1 é 3. E 3 só dá para dividir por 3. Não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3, que é ele mesmo, ó. Então, o 3 também é o quê? O 3 é primo. Tudo bem, pessoal? Então, estão vendo? Por 1 e por ele mesmo, ó, que é o 2. E o 3 por 1 e por ele mesmo, que é o 3. O 1 não foi, porque tem que ser por 1 e ele mesmo tem que ser dois números. E 1 já é ele mesmo. Então, por isso que o 1 não é primo. Agora, vamos ver aqui o 4. O 4 dá para dividir por 1. 4 dividido por 1 é 4. O 4 dá para dividir por 2, que é 2, certo? O 4 dá para dividir por quanto? Por 4. Ou seja, ele não é primo. Porque para ser primo, só pode ser dividido por dois números. O 1 e ele mesmo. E aqui teve o quê? Três números. Só pode ser 2, certo? Então, o 4 não é. O 5. O 5 só dá para dividir por quem? Por 1. Certo? Que dá ele mesmo. E ele mesmo é quem? O 5, ó. Então, ele é dividido por quem? Por 5. Não dá para dividir por 3, nem por 2, nem por 4. Então, o 5 também é primo, certo, pessoal? O 5 é um número primo. O 6 é primo? O 6 não é primo. Porque dá para dividir o 6 por 1, dá para dividir o 6 por 2, dá para dividir o 6 por 3, certo? 6 dividido por 1, 6. 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 3, 2. E dá para dividir também por 6, tudo bem? Então, ele não é primo. Porque para ser primo, só pode ser dividido por quem? Por dois números. O 1 e ele mesmo, certo? Então, agora, vocês já entenderam a lógica, vou fazer um pouquinho mais rápido. O 7 só dá para dividir por 1 e por 7. Então, dois números, ó. O 1 e ele mesmo, isso é primo. O 8 não é primo, dá para dividir por 1, por 2, por 4, por 8, certo? Então, ele não é primo. O 9 também não é primo, que dá para dividir por 1, por 3, por 9, ó. Três números, está vendo? O 10 também não é primo, dá para dividir por 1, por 2, por 5 e por 10. Quatro números aqui, ó. O 11 é primo, ó. O 11 só dá para dividir por 1 e só dá para dividir por 11, certo? Então, por isso que o 11 é primo, tudo bem? O 12, 12 não é primo. Dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 12, tudo bem? Certo? Então, tem seis números aqui. Então, ele não é primo. O primo só dá para dividir por dois números, ó. Certo? Se ele só dá para dividir por dois números, está aqui, ó. Todos os primos aqui. O 13 também é primo, ó. Só dá para dividir por 1 e por 13. Então, ele é primo. Não dá para dividir por 2, nem por 4, nem por 3, certo? O 14 dá para dividir por 1, por 2, por 7, por 14, tudo bem? Então, ele não é primo. O 15 também não é primo. Dá para dividir por 1, por 3, por 5, certo? Por 15, tudo bem? O 16 também não é primo. Dá para dividir por... Ó, outra dica que eu vou dar aqui para vocês é que o único número par que é primo é o número 2, certo? Então, esses aqui, ó. De cara, o 4 é par, o 6 é par, o 8 é par, o 10 é par, o 12 é par, o 14 é par, o 16 é par, o 18 é par. Então, você vê um número par que não seja o 2, você já pode eliminar de cara, como é que o 16, ó. O 16 dá para... Por 1, por 2, por 4, certo? Por 8, por 16, certo? O 17, o 17 é primo, só dá para dividir por 1 e por 17, tudo bem? Então, vou circular aqui o 17 também. E o 18 é par, eu não vou nem testar. Se ele é par, ele não é primo. O único primo que é par é o 2, tudo bem? Bom, pessoal, fiz uma listazinha aqui rápida de uma sequência de números primos. Os primeiros primos são esses aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61. Professor, dá para colocar todos os primos aqui? Não, pessoal, existem infinitos primos, tudo bem? Então, espero que tenham entendido essa videoaula, pessoal, entendido o que é um número primo. Até uma próxima, pessoal. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajude o canal a crescer. Obrigado.